Carro B10 agora aqui na rua Florianópolis, esquina com a Voluntários da Pátria, porque eu estou no bairro Guanabara, na Max Car Multimarcas. Max Car Multimarcas, que preparou para o mês de fevereiro ofertas incríveis para você. Quer trocar de carro? Quer qualidade? Veículo de procedência garantida, num preço bem bacana. Então vem para a Max Car Multimarcas, porque aqui, Max, a tua loja está bombando. Bom dia! É isso mesmo, é isso mesmo. Estamos com bastante promoções, carros abaixo da tabela FIP, carro com procedência, sem leilão, sem sinistro e estamos aí. Muito bem! Quer trocar de carro? Vem para a Max Car Multimarcas! Olha só a primeira super oferta, que tem para você, aqui na Max Car Multimarcas, este Renault Sandero 1.6 Expression, este é um 2012, ele é completo. Financiega 100%, você nem mete a mão no bolso, é zero de entrada, por R$ 24.900, apenas R$ 24.900. Agora, olha só este Logan, Renault Logan 1.0, ele é completão. Ar, direção, vidros e travos elétricas, o ano é 2011, ele está impecável! Bem calçado de pneus, financia 100% por R$ 21.900, apenas R$ 21.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, porque fevereiro é o mês de ofertas imbatíveis. No Max Car Multimarcas, mais uma super oferta, Volkswagen Polo. Este é um hatch 1.6, ele é completo, 2014, é com teto solar, este numa oferta incrível, por R$ 38.900, apenas R$ 38.900 e o melhor, aqui da financiamento, de 100%. Você nem vai meter a mão no bolso, você não mete a mão no bolso agora, vem para a Max Car Multimarcas, mais uma super oferta, Peugeot 308. Este é motor 1.6, é um THP 2014, por R$ 43.900, apenas R$ 43.900. Agora, olha só este Figuete 1 no Vivace, este é 1.0, é um 2012, financia 100% por R$ 22.900, apenas R$ 22.900. É Max Car Multimarcas, Max Car Multimarcas, na rua Florianópolis, esquina, com a Voluntários da Pátria, oferecendo ofertas incríveis para você. Agora, para fechar as ofertas aqui na Max Car Multimarcas, nós preparamos para você esta BMW 118i, modelo esporte, motor 1.6, é turbo 2013. É uma nave por R$ 69.900, o preço é bem abaixo de mercado, é para vir para cá, aqui também dá financiamento de 100% e tem muito mais aqui no pátio da tua loja, Max. É isso mesmo, pode ligar para nós aí, o WhatsApp está na tela, vamos vender carro mesmo e fazer bastante cliente feliz. Muito bem, quer trocar de carro e procura as melhores ofertas? Então, vem para cá!